Eu tenho orgulho de ser o seu filho Uma mãe guerreira, Deus ouviu o meu pedido Sei que tá passando por várias dificuldades Mas fazer o que? A vida não é só felicidade Entrega teus problemas sempre nas mãos de Deus Ele não desampara, exalta os filhos teus São poucos que agradecem a ele pelo que merecia Faça a sua parte, agradeça ele todo dia Quando colocar a cabeça no seu travesseiro Agradeça a ele por mais um dia inteiro Olha mãe, siga em frente, sempre do seu jeito Não ligue pro que os outros falam, ninguém é perfeito Eu vou fazer de tudo, para te ajudar E é só ter fé, que a vitória vai chegar Bom dia, minha mãe querida Você é meu tudo, amor da minha vida Gosto de ouvir, sua voz é muito boa Você é rainha, só que sem coroa Bom dia, minha mãe querida Você é meu tudo, amor da minha vida Gosto de ouvir, sua voz é muito boa Você é rainha, só que sem coroa Eu tenho orgulho de ser o seu filho Uma mãe guerreira, Deus ouviu o meu pedido Sei que tá passando por várias dificuldades Mas fazer o que? A vida não é só felicidade Entrega teus problemas, sempre nas mãos de Deus Ele não desampara, exalta os filhos teus São poucos que agradecem a ele pelo que merecia Faça a sua parte, agradeça ele todo dia Quando colocar a cabeça no seu travesseiro Agradeça a ele por mais um dia inteiro Olha mãe, siga em frente, sempre do seu jeito Não ligue pro que os outros falam, ninguém é perfeito Eu vou fazer de tudo, para te ajudar E é só ter fé, que a vitória vai chegar Bom dia, minha mãe querida Você é meu tudo, amor da minha vida Gosto de ouvir, sua voz é muito boa Você é rainha, só que sem coroa Bom dia, minha mãe querida Você é meu tudo, amor da minha vida Gosto de ouvir, sua voz é muito boa Você é rainha, só que sem coroa Bom dia, minha mãe querida Gosto de ouvir, sua voz é muito boa 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 Gosto de ouvir, sua voz é muito boa